Podemos? Boa noite para vocês. Sou o professor Lucas Lemos, professor de língua portuguesa. É a minha primeira aula após essa parada na pandemia. Então, eu peço até um pouco de paciência comigo durante a aula, porque eu acho que eu nem sei mais como é que ministro uma aula presencial. Há bastante tempo eu não venho ao presencial. Mas eu estou com vocês aqui hoje, resolvi aceitar o convite. Já haviam me feito alguns outros convites para o presencial, mas eu não quis, preferi não entrar no presencial até então. Nós teremos sete aulas, sete aulas para trabalhar aspectos gramaticais. Nessas sete aulas eu vou trabalhar de forma séria. Eu não vou enrolar vocês, eu acho que não temos mais de perder tempo. A prova já está aí. Quem vai fazer PF? Só Matheus, meninos, PRF também, PCDF, DPEM, Quem vai fazer tudo que vem aí pela frente? O importante é pagar bem, né? Além dos concursos nas carreiras policiais, alguém fará a Secretaria de Educação aqui? Secretaria também? Está certo. Secretaria de Saúde? Meninas aqui. A princípio eu vou trabalhar dando foco à Banca CESP. Se você achar que eu devo dar foco à outra banca, como por exemplo a Banca Iades, vocês falam comigo que eu darei foco. Por que eu vou dar foco à Banca CESP? Porque os concursos que estão abertos, nós temos como edital a Banca CESP. Os concursos que estão previstos como Secretaria de Educação, a previsão é que seja a Banca CESP. Se não for CESP, será a Banca Quadrics. E a Banca Quadrics é muito semelhante à Banca CESP, são parecidas. Agora, a Secretaria de Saúde nós não sabemos. O último foi Banca Iades. Então, nós não sabemos o que pode vir pela frente. Pode vir CESP, mas também poderá vir Banca Iades. Então, se achar que eu devo buscar a Banca Iades, pode me chamar no privado, e aí nós conversaremos e eu trago mais Iades. Tudo bem? Então, vamos ao que interessa, vamos conversar. Vamos lá. Boa noite mais uma vez. Eu começo aqui, turma, com vocês com Mofocintáce. As provas trarão para você o seguinte assunto. Quanto aos termos Mofocintáticos, julgue o item. O que é Mofocintáce? Quando eu falo em Mofocintáce, estou falando de duas palavrinhas, que é Mofo e Sintáce. Mofo, que significa forma. E Sintáce, que significa lógica. Bom, se você está começando agora a estudar a língua portuguesa para concursos públicos, você tem a obrigação de dominar essa palavra. Não adianta você querer estudar, por exemplo, Sintáce, sem antes dominar a Morfologia. Nós temos um passo de cada vez. E eu sou muito adepto do básico. Eu gosto muito do básico. Por quê? Porque às vezes você quer pegar o avançado, beleza, você até entende o avançado, mas você erra o básico. Então você tem que dominar o básico para você chegar lá no avançado. Então você precisa saber o que é a Morfologia. E na Morfologia eu estudo com você as chamadas classes gramaticais ou classes de palavras. Eu não sei como é que aparece no edital. Às vezes aparece classes de palavras, às vezes aparece classes gramaticais. Então hoje nós daremos ênfase às classes gramaticais. Para depois, na próxima aula amanhã, vamos dar ênfase à parte sintática, que aqui nós estudaremos aqueles períodos por coordenação e subordinação. Aqui é aquele momento que nós precisamos saber o seguinte. Aquela oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, reduzida, definitiva. Você se lembra disso? Não. Beleza. Olha só. Para a gente estudar essa chamada oração subordinada, substantiva, enfim. Eu tenho que saber a Morfologia primeiro. Porque olha o nome dela. Oração subordinada, substantiva. Se você não sabe o que é um substantivo e não sabe analisar o substantivo, como é que você quer estudar essa oração? Como é que você quer estudar a oração subordinada adverbial se você ainda não conhece o adverbio? Você quer estudar a oração subordinada adjetiva, mas não sabe ainda quem é o adjetivo. Então a primeira coisa é dominar a Morfologia, que são as classes de palavras. Além disso, porque as provas, principalmente pensando em prova da Banca CESP, e aí eu vou pegar uma prova carreira policial. Nós devemos ter o quê? Umas 20 questões? Os 20 itens de língua portuguesa? Dos 20 itens, eu acredito que metade é a interpretação de texto. Pelo menos metade é focada na interpretação. E uma interpretação, muitas vezes, que é aliada à parte gramatical. Então você precisa dominar, basicamente, o que vem a ser a semântica. O que significa semântica? Isso, semântica é o meu sentido. Semântica é o meu significado. Então não adianta, vou somente estudar classes gramaticais, sintaxe, se você não compreende o sentido estabelecido dentro do texto. Você já tiveram aula de interpretação de texto aqui? Alguns sim, outros não, é isso? Tá. O que significa dizer coesão textual? O que é uma coesão? E é um assunto, pode ter certeza, ele estará na sua prova. E não é só em uma questão não, tá? Coesão cai mais de uma. Quando eu falo em coesão, eu estou falando de ligação. Coesão é a ligação entre as estruturas frasais. Então veja bem, a palavra coesão vem do latim que é cozer. Cozer significa costurar. E da mesma forma que a palavra coesão vem de costurar, de cozer, a palavra texto vem de tecido. Como é feito o tecido dessa sua roupa? É feito por linhas, mas além de linhas eu tenho o quê? Uma costura. E assim é feito um texto. O texto é escrito em linhas corridas, mas nós temos uma coesão, que é a costura. Quais são os elementos coesivos que nós temos? Bora, Matheus. Quais são os elementos coesivos? Quais são os elementos coesivos? Dê um, pelo menos. Não? Conjunções? Preposições? Conjunções, que são os conectivos, que você também estuda lá no raciocínio lógico. São os conectivos. Eles vão estabelecer conexão. Pronome demonstrativo, pronome relativo. O examinador pode trazer na sua prova, nessa parte de interpretação, ele pode trazer para você os chamados hiperônimos. O que é um hiperônimo, turma? Hiperônimo, Júlia? Hiper. Hiper é um sentido amplo. É um sentido maior. Vocês estudam lá no raciocínio lógico, quando você se lembra lá das aulas do professor Douglas. Veja lá, se o Douglas não faz lá, exatamente isso aqui. Numa aula de diagrama. E ele mostra para você o seguinte. Nesse ciclo maior, eu tenho brasileiros. Mas eu não quero falar de brasileiro. E assim que ele faz. Eu quero falar do nordestino. E aí ele te mostra que todo nordestino é brasileiro, mas nem todo brasileiro é nordestino. Naquela teoria do que está contido. E ele diz, não quero falar do nordestino, eu quero falar é do pernambucano. E você percebe, todo pernambucano é nordestino, todo pernambucano é brasileiro, mas nem todo brasileiro é pernambucano. Isso daqui vai acontecer dentro do seu texto com um elemento coesivo. É uma conexão. Entendendo que pernambucano é um termo mais restrito. E quando você amplia, você tem o chamado hiperônimo. É aquela relação de hiperonímia. Hipônimos, que é o hipo é o menor, e hiperônimo, que é o maior. Por exemplo, eu digo assim, o deputado, o deputado, ele usou um avião da FAB. Esse parlamentar, esse parlamentar, disse que devolveria o dinheiro aos cofres públicos. Quem é o parlamentar? Você percebeu que foi utilizado parlamentar para retomar dentro do texto? Isso estabelece coesão. Eu percebo também essa relação de hiponímia e peronímia. Por quê, professor? Porque todo deputado... Boa noite. Todo deputado é parlamentar, mas nem todo parlamentar é deputado. Eu poderia ampliar mais se eu quisesse, se eu quisesse pensar, por exemplo, em político. Está vendo? E isso estabelece coesão dentro de um texto. Quando eu falar em hiperônimo, lembra que amplia. Lembre-se de, por exemplo, você tem um supermercado e você tem um hipermercado. Hiper quer dizer que é maior. Então, hiperônimo é o sentido mais amplo, generalizado. Hipônimo é o sentido mais restrito. Isso pode cair na sua prova. Não esse termo, hipônimo, hiperônimo, que a Banca CESP não vai trazer isso. Mas ela vai trazer isso na interpretação do texto. E você tem que ter a malandragem de perceber a retomada lá dentro. Então, ficar atento a hipônimos e hiperônimos. Anote lá o que é o hiperônimo, então. Dê só uma dica. Até fugiu da aula. Porque é uma coesão textual. Então, hiperônimo é um sentido amplo. É um elemento coesivo. Qualquer exemplo que você trouxer, sei lá, você pode falar, você tem o animal, no sentido maior. Se eu trouxer, por exemplo, mamífero, eu já reduzi. Todo mamífero é animal, mas nem todo animal é mamífero. Baleia, já reduzi mais. Eu vou tendo hipônimos. E isso pode aparecer na sua prova. Vai aparecer na parte da interpretação. O que é um? Uma coesão textual. Coesão é ligação. Nesse período de sete aulas que nós teremos, provavelmente eu trairei algum dia para respondermos uma prova inteira. Respondermos juntos uma prova da Banca CESP, mas vou trazer uma prova difícil, não vou trazer prova fácil, não. Vou trazer um nível alto para vocês. Bom, além da coesão, nós temos a coerência. O que é coerência, Matheus? Pede ajuda para a Júlia. Sentido é semântica. Sentido é semântica. Semântica é sentido. Quando o examinador fala preserva a semântica, ele quer saber se preserva o sentido. Ele quer saber se preserva o significado, a ideia original. E se ele me pergunta preserva a coerência? Banca CESP ama fazer isso. E é sacana. Ó, Banca CESP faz isso aqui. Ela te dá lá, sei lá, o verbo ocorrerão. Está lá, ocorrerão dentro do texto. E me pergunta, a substituição dessa forma verbal ocorrerão por ocorreriam. A substituição de ocorrerão por ocorreriam. pessoa sem contexto, sem contexto mesmo. Eu só quero saber em relação à ideia. Preserva a coerência do meu texto? Substituir o ocorrerão por ocorreriam. Preserva a coerência. Coerência. O que é coerência? Lógica. Coerência é ter lógica. Coerência é fazer sentido. É fazer sentido. Então, se eu digo assim, ó, ocorrerão manifestações ou ocorreriam manifestações, faz sentido? Faz ou não faz? Do nada, ocorrerão manifestações ou ocorreriam manifestações. Sentido faz, não faz, é o mesmo. Por quê? Porque quando eu digo que ocorrerão, isso aqui é futuro do presente. Quando eu digo ocorreriam, eu tenho o futuro do pretérito. O sentido é diferente. mas o examinador perguntou o quê? Preserva a coerência. Eu tenho questão 2019, 2018, que traz exatamente isso. E o examinador trabalha com verbos. Agora, se me perguntasse, preservaria a semântica? A semântica não. A semântica é a ideia original. A semântica é a limpa. Tá bom? Então, para começar o nosso estudo, a primeira coisa é dominar essas palavras. É saber o que é morfologia, o que é sintaxe, é saber o que é semântica, coesão e coerência. Primeira coisa. Tem que dominar isso daqui. E aí eu já te mostrei aqui algumas curiosidades. O que é o hiperônimo, o que é o hipônimo. Você que teve aula de interpretação de texto, já sabia. Ou não? Precisa saber. Porque isso daí está relacionado ao campo semântico. Aquela relação de significação. Lá no seu edital está escrito que vai cobrar a significação de vocábulos. E quando fala significação de vocábulos, é isso aí. É hipônimo, hiperônimo, significado das palavras. É isso que ele vai cobrar. Aí tem que dominar. O examinador vai perguntar a substituição de uma palavra por outra dentro do texto. Tudo bem para você ter aqui ou não? Faz sentido para vocês? Tá. Vamos lá. Para começar a nossa aula, eu vou dar início somente a essa parte da morfologia. Não vamos fazer muita mistura, tá? Por enquanto não, porque senão fica muita coisa, fica pesado. Então vamos começar com classes de palavras, classes gramaticais. Que são divididas entre variáveis e invariáveis. Por que variável? Por que invariável? Já viu aquele ser humano que olha para você e fala assim, ô rapaz, eu concordo com você em número, gênero e grau. Veja, se concorda em número e gênero, já concorda em tudo. Não preciso falar que concorda em grau. A gramática, ela diz que a concordância ela é em número e gênero. Variáveis, porque vão flexionar, porque vão concordar. Então puxa uma seta e anote. Variáveis flexionam em número e gênero. Concordam. Variáveis flexionam em número e gênero. Vou concordar. Professor, e as invariáveis? Evidentemente, não flexionam. Deixa eu anotar isso daí que é importante. Por que, professor? Porque a gente vai estudar aqui concordância verbal, vamos estudar concordância nominal e para dominar a sintaxe lá na concordância, tem que saber a morfologia primeiro. Passo a passo. Agora, mnemônicos, para você conhecer lá as classes gramaticais variáveis. Aqui você vai pensar nela, na chamada ANAPVS. É o mnemônico. ANAPVS. Esse é o mnemônico para as classes que são variáveis. Quais são elas, professor? Quais são as classes que flexionam? artigo numeral, adjetivo, pronome, boa noite, verbo e substantivo. Essas são as suas classes gramaticais que vão flexionar e vão concordar. Olhando lá para... São seis classes que flexionam, que concordam. Uma, até então, nós não vamos falar por enquanto. É muito importante. É o verbo. Mas é importante também que você saiba o conceito adequado para verbo. porque você já deve ter ouvido por aí professores ou gramáticas trazendo que verbo é aquela classe gramatical que exprime estado, ação ou fenômeno natural. Já vi esse conceito, né? Mas não é um conceito adequado para verbo. Conceito adequado para verbo é dizer que é aquela classe gramatical que flexiona em modo e tempo. Nenhuma outra classe vai flexionar em modo e tempo assim como o verbo. Então, quando te perguntarem quem é o verbo? é o cara que flexiona em modo e tempo. Professor, vai cair tempos verbais na minha prova? Vocês já estão conjugando o verbo por dia? Conjuge. Tem que conjugar verbo todo dia. Faço não é. Mas com hábito pode ter certeza que você aprende. Mas tem que ter hábito. Tem que conjugar verbo. Então, perguntar quem é verbo é o cara que flexiona em modo e tempo. Beleza. aqui ainda eu tenho alguém muito especial que é a nossa famosa Ana P. A Ana P ela vai concordar com o substantivo. A Ana P obrigatoriamente concorda com o meu substantivo porque o substantivo ele é tido como se fosse o Sol. A classe núcleo. E as outras classes que é Ana 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 P precisam necessariamente concordar com o meu substantivo. Então, quem estiver trabalhando com o substantivo está conectado ao substantivo. Você percebeu que aquela palavra é um substantivo. Quem estiver trabalhando com ele só pode ser o quê? Artigo numeral adjetivo ou pronome. Isso daí já vai te ajudar a resolver questão de prova. Substantivo é classe núcleo. Quem trabalha com ele e quem está diretamente associado ao substantivo artigo numeral adjetivo e pronome. Nenhuma outra. Bom, e para as classes em variáveis você vai pensar em A C P I A C P I Pronto. Pode ser. Dá para você criar outro mnemônico se for criativo. Você pode pensar em SIPA. SIPA. Conhece SIPA ou não? Empresas, né? Que é uma comissão interna de prevenção a acidentes. P I P I E os lá atrás estão pensando besteira. Pode ser. O caderno é de vocês. Pode escrever. Fiquem à vontade. Vamos lá. A de advérbio advérbio Bom, aqui nós temos as nossas classes que são invariáveis. Não flexionam. Não concordam. Turma, um advérbio pode conversar com o substantivo? Pode estar conectado a ele? Não. As únicas classes que estão diretamente associadas ao substantivo é a ANAP. São elas que estão conectadas ao substantivo. O advérbio é uma classe invariável. Não flexiona. Não concorda. O advérbio é a banca CESP. Às vezes não chama de advérbio, tá? A banca CESP chama de... Vou colocar como é que a banca CESP fala. Valor ou se... ou... informação, valor ou informação circunstancial. Então, se o examinador afirmar a você a palavra apresenta uma informação circunstancial, um valor circunstancial, ele quer saber se é valor adverbial. Pode perguntar também sobre orações. A oração apresenta um valor circunstancial de finalidade. O que ele está perguntando para você? Ele está perguntando se é uma oração subordinada adverbial final. O examinador não vai trazer nomenclatura. Você tem que aprender a resolver questões de prova. Então, ele vai falar apresenta valor circunstancial. Quer saber se é valor adverbial. Tá bom? Valor circunstancial é valor adverbial. Pode ser só um advérbio, pode ser uma locução adverbial ou pode ser toda uma oração adverbial. Professor, é muita coisa. Não é não. Tenha paciência. Você ainda tem conjunção, preposição e interjeição. Se os dois caras caem na prova, o Banca César vai cobrar? Vai. As duas, tá? As duas. Tanto conjunção quanto preposição. Na minha opinião, conjunção é mais fácil. Por quê? Porque basta você decorar, memorizar. Agora, as preposições, além de decorar, tem que entender contexto. Tem que interpretar contexto. Aí é prática. E a interjeição, essa não cai. A interjeição é só um estado momentâneo de espírito. Isso não costuma ser cobrado em prova. Vou aproveitar aqui o momento e já vou deixar anotado uma informação sobre essas três classes. Lembrando, isso aqui é morfologia, classe de palavras. Eu quero deixar anotado para você que essas três classes, elas não exercem não exercem função sintática. isso eu coloquei no seu material, já está aí, na primeira página do seu material, tal informação. Mas é importante relembrar, preposição, conjunção, interjeição, não desempenham função sintática. Porque essas palavras, que é morfologia, elas vão desempenhar função sintática. Por isso, voltar aqui, quando ele pergunta se desempenha a mesma análise morfossintática, é a mesma análise morfológica e a mesma análise sintática. Aí tem que analisar de forma morfológica e de forma sintática. Eu costumo pensar de forma um pouco banal aqui, é que a morfologia é como se fosse o RG da palavra. É como se fosse o RG da palavra. Por exemplo, eu sou o Lucas, 1,70m, moreno, e onde eu for, eu sou este, não muda. Agora, a sintaxe é a carteira de trabalho da palavra. Qual é a minha função sintática aqui hoje? De ser o seu professor. Agora, terminada a aula, a minha função sintática pode mudar. Posso deixar de ser seu professor e passar a ser seu amigo. A função sintática mudou, mas a morfológica mudou? É isso que vai acontecer. As palavras pertencem a classes morfológicas, classes gramaticais, mas a depender do texto vão desempenhar funções sintáticas diferentes. O que eu posso dizer a princípio é conjunção, preposição e interjeição não exercem função sintática. Anote isso. Tudo que eu estou te mostrando até agora é só teoria, a gente não chegou a analisar nada ainda. Estou só em teoria. Mas eu tenho que dominar a teoria. Português é difícil? O que é esse da língua portuguesa? Fui tentar estudar aquele negócio de assassino lógico. Hã? Não, a vida ali é loucura. Aí eu sou assim, eu fui fazer uma questão lá porque eu fiquei curioso, né? Aí eu não estava dando conta, eu liguei para o Douglas. O Douglas quis ficar uma hora comigo em videoconferência me dando aula. É desse jeito, né? Não, tá bom, Douglas, eu tenho que almoçar. Não, peraí que eu quero te ensinar outra coisa. Eu vou apagar aquele lá de lá, pode? 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 Mesmo assim, a assassina lógica ainda é mais fácil. É muita teoria chata, mas acaba sendo mais fácil. Só saber aquele que gosta do sim, então, vai para a prova, tá bom. Mas o sinal vai embora. Vamos apagar isso aqui, porque isso aqui é só rascunho mesmo. Não, 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 o nosso recreio é que horas? Olha, eu vou dar ênfase em algumas classes que são mais cobradas em provas e que também são mais difíceis, tudo bem ou não? Nós não temos tempo para trabalhar ponta a ponta cada uma delas, né? Por exemplo, o artigo. O artigo, você sabe quem é o artigo? O artigo é dividido em definido e indefinido. Definido, ou, a, os, as, indefinido, uma, uma, um, uma, umas, umas, né? Enfim, você vai ter que memorizar isso daí. Numeral, você tem lá os numerais, fracional, multiplicativo, dual, dual é aquele ambos e ambas, é numeral, tá? Ambos e ambas, tá? Então é numeral. O adjetivo, vamos falar bastante dele, o pronome também, o verbo tem que falar, substantivo, vamos falar também bastante dele. Vamos conversar bastante sobre esses caras aí. Acho que eu vou começar logo por ele, rapidinho. Vou falar aqui sobre ele, algo importante. Substantivo, que é o cara que serve para nomear, dar nomes. Substantivo, ele nomeia seres, coisas, reais ou imaginárias. É para isso que serve o substantivo, é para nomear. Agora, você precisa dominar pelo menos dois tipos de substantivos, porque vão cair na sua prova. O CES vai cobrar. O que é o substantivo? Concreto. Turma, o que é um substantivo concreto? Concreto. Vocês aprenderam no tempo de escola, não foi? Concreto é aquilo que é palpável. Bom, o substantivo concreto, entendemos, que é aquilo que existe por si só, palpável. Mas também é concreto aquilo que apresenta em sua mente, como se existisse. Tá bom? Então, você pode pensar como substantivo concreto a palavra casa, porque é algo que existe por si só, algo palpável, algo concreto. Mas também é concreto o substantivo Deus. Não é defender nenhuma crença religiosa, mas o que reza a gramática é que o substantivo Deus é um substantivo concreto. Assim como fada, também aparece para você como um substantivo que é concreto. Por quê, professor? Porque ele apresenta uma forma. O que cai em prova, então, é o substantivo abstrato. Esse sim. nós precisaremos estudar aqui a diferença entre complemento nominal e adjunto adnominal. Porque, na minha opinião, é isso que vai cair na sua prova. Ele vai perguntar a função sintática. CESP ama trazer os termos destacados, as expressões destacadas, desempenham a mesma função sintática. Aí você tem que saber se, por exemplo, os dois serão complementos nominais ou um complemento nominal ou outro adjunto adnominal. Aí vai ter que dominar. E para dominar isso, tem que saber o que é um substantivo abstrato. E o que é um substantivo abstrato? Primeiro é aquele que indica a ação verbal. Tudo que indica a ação de um verbo é abstrato. Por exemplo, ataque. Veja que ataque vem do verbo atacar. É o ato de atacar. Por exemplo, mudança. Mudança. que deriva do verbo mudar. Então você percebe que isso daí é um substantivo abstrato. Entendeu o que é um substantivo abstrato até então ou não? Tudo que indica a ação verbal é abstrato. Também é abstrato tudo aquilo que você está sentindo agora. O que você sente agora? Eu ouvi daqui. falou desespero? Não, vamos colocar outra coisa. Vamos colocar amor, nada de sono, nada de fome, nada de frio também não, né? Nada de frio aqui. Então tudo certo. Tudo que é um sentimento, tudo que você está sentindo entra como substantivo abstrato. Entendeu ou não? Todo sentimento é um substantivo abstrato. Também são abstratos aqueles que indicam características. Indicou característica? É um substantivo abstrato. Substantivo beleza. Que é bonito para mim, pode não ser para você. Então isso é subjetivo. Por isso, substantivo abstrato. Substantivo feiura. Feiura é um substantivo abstrato. Sabendo lembrar que após a reforma autográfica, feiura perdeu o assento. Não há mais assento no substantivo feiura, com o novo acordo autográfico. Professor, eu nem sabia que tinha. Pois é, tínhamos o assento. Entendemos o que é um substantivo concreto e o que é um substantivo abstrato? Sim? Eu vou ditar o que eu quero trazer agora. Algum problema com o ditado? Não, né? Coloca um título para mim assim. Derivação imprópria. Vamos falar dessa derivação que é importante para nós. Não falarei aqui nas nossas aulas sobre formação de palavras, tá? Nós não falaremos assim. Posso falar de uma coisa ou outra, mas não teremos tempo para falar de formação de palavras, fonética, fonologia, esses assuntos aí em sete aulas não dá tempo. Então coloca aí para mim um título derivação imprópria. não colocou? Derivação imprópria? Tá, então vamos entender o que é isso aí. As palavras pode canotar o conceito aí. As palavras podem mudar de classe Sem sofrer modificação Sem sofrer modificação na sua estrutura. Ponto final. Ponto final. A mesma linha. Para isso, vírgula. Será preciso utilizar determinantes. Para isso, vírgula. Será preciso utilizar determinantes. Abra parênteses. Abra parênteses. Artigo, numeral ou pronome. Fecha parênteses. Artigo, numeral ou pronome. Parênteses. Vamos lá. As palavras, elas pertencem a classes gramaticais e isso você já entendeu aqui. Só que a palavra pode mudar de classe. Ela pode deixar de ser uma classe e virar outra. Por exemplo, seu coloca embaixo aí. Seu não não foi aceito. Em relação a essa parte aqui de substantivo concreto e abstrato, eu vou cobrar isso lá na frente. Então lá na frente nós vamos reforçar mais e mais isso aqui ainda. O que é um concreto, o que é um abstrato. Isso aqui quando a gente for falar de complemento nominal e adjunta de nominal. Então, agora, seu não não foi aceito. Qual dos dois não está aqui para negar? Primeiro ou segundo? Segundo. Segundo não que nega. O segundo não é um advérbio. E o primeiro é o quê? Está vendo que eu tenho um seu aqui que é um pronome? E o pronome, isso é um pronome possessivo. O pronome ele é um determinante. Ele determina que a palavra seguinte seja o quê? Você não lembra da ANAP? Quem é que trabalha lá com a ANAP? Substantivo. Artigo, numeral, adjetivo e pronome estão associados ao meu substantivo. Então esse cara aqui, ele passa a ser um substantivo. Veja que naturalmente o não é um advérbio. Essa é a natureza da palavra. Mas aqui ele sofreu um processo de derivação imprópria ou substantivação. Tornou um substantivo aqui dentro. Vamos ver uma questão de prova. Vou te dar um tempo para copiar. Quem já copiou faça a questão. De jeito nenhum. Não. Porque não se separa sujeito de verbo. O que é que foi aceito? Ou melhor, o que é que não foi aceito? O não. O sujeito jamais poderá ser separado do seu verbo meio de vírgula. Regra básica. Você separa sujeito e verbo. Você deve ter ficado com essa dúvida por conta do não que é um advérbio aqui. É que talvez você poderia colocar esse não entre vírgulas. E sim, uma possibilidade colocar o não entre vírgulas. Já fez aí a questão? Falei não? a onze. A onze. Tem duas onze? Não acredito, não. Curti isso, não. Vai dar merda lá no gabarito. É, mas... É a segunda onze, mas de qualquer forma vai dar merda no gabarito. Tomara que não dê. Hã? É, mas a redação oficial é o concurso lá. Pode fazer a questão aí. A segunda onze. Onze ponto um. Vou analisar esse gabarito para ver se esse gabarito está... Não encolha o gabarito não, pelo amor de Deus. E aí... E aí... E aí... Eita lasqueira O gabarito lá da número 11 pra frente tá beleza Da número 11 pra trás tá beleza não Vou que você não confia nesse gabarito Tá certo Posso fazer com você? Número 11 A segunda número 11 O emprego do artigo em O pregar é em tudo comparável ao semear Coloca os verbos pregar e semear Em função própria de substantivos Item Certo Pregar e semear são verbos Mas no contexto forem pregados como Substantivos Faz uma alusão aí A parábola do semeador Em Lucas capítulo 8 Vocês conhecem? Muito boa, leia lá E aqui na verdade ele fala do Padre Antônio Vieira O sermão da sexagésima Também é legal pra caramba Vale a pena a leitura Vamos lá Entendemos o que é uma derivação imprópria? Vamos falar mais disso ainda aqui Daqui a pouco eu vou juntar tudo Vou apagar isso aqui Eu acho que é latim Deixa eu ver aqui É latim, né? É latim É uma língua latina No caso, né? Assemelha bastante Vamos lá Eu vou gastar um tempinho aqui agora Nesse assunto Que é o assunto de preposição Preposição que, basicamente Liga Palavras Preposição que é um elemento coesivo Eu não vou anotar no quadro Mas você vai Coloque no seu caderno As principais preposições Quais são? A Coloca na ordem Eu quero em ordem alfabética Vamos lá, vai Quem quer cantar música aqui na frente? Júlia? Não? Então vamos lá, vai A A A Ant Após Até A Ant Após Até Com Contra D Desde Com Contra D Desde Em Entre Sabe de qual? A Ant Após Até Com Contra Com Contra Desde, 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 em, entre, para, per, nunca vi, professor, per, nunca vi. Per capita, percentual, por, per, por, depois do per, por, sem, sobre, sobre, traz, com S, por favor. Eu não coloquei o perante não? Eu pulei, foi mal. Espera aí, para per, perante, eita, é o perante. Depois do per, é o perante. Coloque aí, puxei o perante. Depois do per, para, per, perante, aí sim, por, sem, sobre, sobre, traz. Para, per, perante, por, sem, sobre, sobre, traz. Tentei se decorado. Ia passou para nós lá na quinta série primária, não foi? Vindo aqui da série mesmo? E lá ela colocava a gente para cantar a música na frente, não era? Passava uma vergonha. Quem que souber a música, canta. Quem quiser conhecer, vai no YouTube, que lá deve ter alguém cantando. Certamente. Mas olha só, concurso, já passou a época que você só precisava decorar isso daí. Decorar é obrigação. Tem que saber quais são as preposições. Mas o concurso, hoje em dia, ele vai cobrar o valor semântico que a preposição estabelece dentro do contexto. Olha que coisa bonita. Quando você pega, por exemplo, duas palavras. Eu trago para você aqui, ó. A palavra relógio, relógio, e a palavra ouro. São duas palavras independentes. Mas a partir do momento que eu resolva conectar as duas palavras por meio de uma preposição, eu queria um contexto. Um relógio de ouro. Imagine comigo, eu chego aqui, primeira aula, e falo para você que eu tenho um relógio de ouro. O que você vai pensar de mim? Metido, né? Percebeu o sentido dessa preposição? É um sentido de matéria. Que o relógio é feito de ouro. Mas vamos imaginar que eu não tenha, Max, esse relógio de ouro. Eu vou trocar essa preposição pela preposição com. A minha situação caiu? Saiu. Pouco, né? Porque agora essa preposição com indica o quê? Uma soma, isso, uma adição. O relógio agora não é apenas de ouro. Vamos imaginar que agora eu já tenha um outro tipo de relógio. E o examinador vai perguntar. A substituição dessa preposição de, pela preposição em, preserva a ideia original? E aí? Qual o sentido de em, em relógio, em ouro? Relógio em ouro. Imagina lá quando você passa lá no seu concurso. Amém, né? Aí você vai comprar lá o seu carro. 0KM, parcelada, perder de vista. Que vai comprometer todo o seu salário. Vamos fazer isso? Amigo meu, passou lá no concurso da PRF. A primeira coisa que ele fez na época foi comprar um Golf. É perder de vista. Sem entrada. Olha só. E aí você vai comprar esse seu carro. Ele terá banco de couro ou banco em couro? O certo é falar que o carro tem banco em couro. O banco não é feito de couro. Ele é revestido. O relógio em ouro é porque é um relógio banhado, folheado. A ideia é de revestimento. Esse meu relógio, ele é revestido, banhado a ouro. Como você percebe que a minha situação aqui é só caindo, imagine esse meu relógio sem ouro. E agora, falta ouro no relógio. E o que eu quero que você perceba é, alterando a preposição, você altera o significado do seu texto. Confuso isso? Não, tudo vai depender do contexto. Ó, se eu digo pra você que eu tenho aqui um anel, posso ter um anel de ouro? Claro, você vai entender que é um anel feito de ouro, matéria. Mas eu quero falar que meu anel é um anel de noivado. Qual é o sentido dessa preposição em anel de noivado? Qual é o objetivo do anel? É o noivado. Então agora eu tenho uma ideia de finalidade, objetivo. E a preposição D é a mais difícil. Porque é aquela que mais aparece com significados diferentes dentro. Ó, se eu digo que eu tenho uma casa aqui, essa minha casa é uma casa D. Se minha casa for uma casa de madeira, qual é o sentido da preposição D em casa de madeira? Matéria, professor, ela é feita de madeira. Temos uma matéria. Mas vamos imaginar que essa minha casa, ela não é casa de madeira. Ela é uma casa de carnes. Qual é o sentido? É feita de carnes? Não. Agora é a especialidade dessa casa. É a especialidade da casa. Vamos imaginar que a minha casa não seja nem de madeira nem de carnes. Ela é uma casa de praia. Qual o sentido? Local? Não. Eu posso muito bem ter uma casa de praia em Brasília. Ou não? Eu não posso ter uma casa na praia. Porque nós não temos praia em Brasília. Uma casa na praia eu não consigo ter porque é um na e indica lugar. Mas casa de praia é o estilo da casa. É o tipo da minha casa. É um tipo de casa. Está vendo? Você altera o contexto, muda o significado da minha preposição. Ó, imagine lá. Outro dia o aluno perguntou. Professor, qual é o significado da preposição em Barriga? Que cerveja? O de chope que esteja. Qual o sentido dessa preposição aqui? Hã? Qual o sentido aqui? Barriga de cerveja. Tá. Ela é grande porque tomou muita cerveja. Ou seja, isso aqui é o quê? É uma causa. Que gera essa barriga. Então temos aqui uma causa. Temos um motivo. Entendeu ou não? Aí o aluno pergunta. Professor, e a barriga de tanquinho? É o tanquinho que gera aquela barriga? Não. Logicamente que não. Barriga de tanquinho já passa a ser? Tipo. Como se fosse um tanquinho. Do lado. Aí entra tipo. Se você quer causa, aí seria uma barriga de malhação. Seria uma barriga de academia. Aí seria causa. Aí seria motivo. Tem que interpretar contexto. Agora, nós podemos fazer várias questões. Interessantíssimas até. Vamos lá. Questão número... Vou começar em uma certa ordem. Questão 10. Vou até marcar quais questões eu vou querer agora. Vou marcar aqui. Eu quero a questão 10. Eu quero a questão 12. Eu quero a questão 12. Eu quero a questão 27. Eu quero a questão 27. Por enquanto, só essas. Tem cola no quadro, não. É interpretação. Isso aí, viu, meu filho? Interpretação aí. É a leitura. A leitura tanto do comando da questão quanto do texto. E a prova é assim. O título é esse. Vê, Matheus? Todas? As três? As três? 27 era o quê? Era... Ah, dá a preposição em, né? É sacana mesmo. Nada. Podemos? Bora lá? Questão número 10. O que vocês marcaram? Certo ou errado? Tá bom. Vamos fazer juntos. A substituição da preposição em, por der, na expressão, era empregada em repartição. Implica que a repartição onde Pádua trabalhava era necessariamente o órgão empregador. Exato, a interpretação da própria pergunta. O texto está dizendo assim, ó. Pádua era empregada em repartição dependente do Ministério da Guerra. O que ele quer fazer? Ele quer tirar o em e colocar o de. Mas antes disso, me diga qual é o sentido dessa preposição em, quando ele fala Pádua era empregada em repartição. Hã? Lugar. É onde ele é empregado. É o lugar onde ele é empregado. Indica a preposição em. Se eu agora mudo e falo que Pádua era empregado de repartição, qual a ideia? Não, não é tipo não. Se eu digo pra você que eu, Lucas, sou empregado no Espaço Campos, o que você entende? Que eu trabalho no Espaço Campos. Se eu digo que eu sou empregado do Espaço Campos, o que você entende? Uma posse. Como se o Espaço Campos assinasse minha carteira. Indica uma posse agora. É a mesma coisa que dentro desse contexto. Quando ele fala que Pádua era empregado em repartição, é o lugar onde ele trabalha. Quando eu digo que Pádua é empregado de repartição, entendo que a repartição emprega Pádua. A questão, portanto, está correta. Olha o que ele disse na leitura da pergunta. Ao substituir a preposição em pela preposição de, implica que a repartição onde ele trabalhava era necessariamente o órgão empregador? Ao substituir, vai implicar isso? Vai. Vou entender que agora essa repartição é o órgão empregador? Portanto, questão correta. Exatamente. Exatamente. É o sentido que ela vai estabelecer dentro do contexto. É uma questão mais difícil, mais pesada. O negócio é que cada texto acaba sendo um texto diferente. Cada texto vai sendo diferente. Número 12. Eu vou direto na questão e depois a gente lê o texto. A questão está falando assim, 12. A preposição com, que inicia o texto, confere ao período uma noção de oposição, uma noção de contrariedade. Leia o texto lá. Com um alto grau de urbanização, o Brasil já apresenta cerca de 80% da população nas cidades. Temos ideia de contrariedade? Se não é contrariedade, é o quê? Adição. Toma. É um acréscimo de informações. Olha, com esse alto grau de urbanização, o Brasil já apresenta. É um acréscimo aí. Essa foi mais fácil, né? Bom, 27. 27 é boa. Errada, errada. Número 12, incorreta. 27. Tanto em crédito, tanto em crédito em conta corrente, como em transferência internacional em reais, a preposição em expressa sentido de finalidade. Se não é finalidade, é o quê? Não. No primeiro aí, crédito em conta corrente. Qual o sentido? Isso, o lugar. Primeira preposição, estabelece a ideia de lugar. É onde você tem o crédito. Você tem o crédito na conta corrente. É o lugar. Qual a dose é essa? E a segunda? Transferência internacional em reais. Modo, né? Forma. É o modo como é feita essa transferência. Ela é feita em reais. Então, não indica finalidade. Nenhum dos dois casos. Portanto, questão número 27. Questão errada. É assim que vai cair nessa prova, questões de preposição. Pode cair de uma outra maneira, que eu vou mostrar agora. E será mais fácil. E será mais fácil. E que você pode decorar. Turma, o que é um verbo no infinitivo? Como é que ele se apresenta para você, o verbo no infinitivo? Terminação AR, ER e R. São as conjugações verbais. Primeira, segunda e terceira. Tem um caso da terminação em OR, que é de segunda, que é o caso do verbo por. Que vem do latim ponere, que é poer. Por isso que ele é de segunda. Terminação OR. É o único caso. Por e derivados, né? Compor, depor, propor, enfim. Então, eu moro isso aí. E aí E aí E aí Obrigado. Tem a obrigação de chegar lá na prova e dominar isso daí. Prova da Câmara Legislativa do Distrito Federal, que foi em 2018, feita pela FCC, foram duas questões trazendo exatamente isso aqui. Na mesma prova. Duas questões. Então sempre que você identificar lá a preposição para ou essa locução afim de, para ou afim de, e depois um verbo no infinitivo, obrigatoriamente você tem uma finalidade, um objetivo. Quando eu digo estude para passar, estude com um objetivo, estude com uma finalidade, estude para passar, afim de passar. Preposição para mais verbo no infinitivo, sempre finalidade. Preposição por mais verbo no infinitivo é sempre uma causa. E para toda causa tem uma consequência. E na vida, na vida, na vida mesmo. Nessa relação de causa e consequência, o que acontece primeiro? É a mesma coisa dentro de um contexto. A causa sempre aparece primeiro. Não em ordem. Estou falando de ordem de estrutura. Mas sim de ordem semântica. A causa sempre vem em primeiro lugar. Não na estrutura. Vou te dar uma estrutura que a causa vai vir em segundo lugar, mas ela acontece primeiro. Quer ver? O projeto não foi aprovado. O projeto não foi aprovado por ferir princípios. Temos relação de causa e consequência? Qual é o motivo? Ferir princípios. Que gerou uma consequência, que é não ser aprovado. E você percebeu, ó, o projeto não foi aprovado por ferir. Por ferir. Preposição por mais verbo no infinitivo é sempre uma causa. É sempre um motivo. Locução apesar de. Apesar de. Mais verbo no infinitivo é uma concessão. O que significa concessão? Oposição. Contrariedade. Concessão são ideias opostas, são ideias contrárias. É isso que é concessão aqui. Ah, professor, mas seria uma exceção. É, mas entenda como oposição. É mais fácil. Por exemplo. Apesar de. Olha só. Apesar de. Não ter estudado para a prova. Foi aprovado, passei. E aí você percebe que tem uma contrariedade. Apesar de. Não estudar, passou. Isso é concessão. Isso é contrariedade. Então, viu, apesar de. Mais verbo no infinitivo é uma concessão. Vou anotar. Concessão é uma oposição. Ah, aproveite e acrescente aqui uma outra. Que a Banca CESP ama. Banca CESP ama esse cara. A despeito de. A despeito de também é concessão. Também é contrariedade. E a Banca CESP vai perguntar sobre ele para você. Tem que dominar lá quem é o despeito de. Aí você vai ter que depois estudar as conjunções, né? Saber quem é o malgrado, que a Banca CESP gosta, que é concessão também. Malgrado. Depois eu vou trazer a tabela das conjunções para vocês. Então, pronto. Apesar de. Mais verbo no infinitivo. Ou a despeito de. Nós temos uma concessão. Essa estrutura aqui, ó. Ao mais verbo no infinitivo é um. Tempo. Ao sair, fecha a porta. Quer dizer, quando sair, fecha a porta. Tempo. Ao sair, fecha a porta. Ao mais verbo no infinitivo é tempo. Vamos fazer a questão, né? Cadê? Vamos lá. Questão número 21. Cadê? 22. 24. 25. 26. Tá bom. Só essas cinco. Fica dois minutos aí para fazer. Podemos? Bora lá. Questão número 21. 21, o que vocês marcaram? Foi fácil, né? A preposição por tem o mesmo sentido da locução apesar de ambos estabelecem relação de contraste e oposição? Não. Lá no texto. Para confirmar a minha intuição, leio o quê? Por ter pescoço tão comprido, a girafa não consegue lamber o próprio corpo. O pô estabelece a ideia de conseguir enxergar a relação de causa e consequência lá dentro? Por ter pescoço tão comprido, virou uma consequência, que é não conseguir lamber o próprio corpo. Questão número 21. Questão errada. A 22, vocês sentiram mais dificuldade? Um pouco mais porque não tem teoria para te ajudar, né? É mais leitura. Olha só, 22. A palavra para nas suas duas ocorrências expressa a noção de movimento, direção e destino. A preposição para pode estabelecer a ideia de movimento, direção e destino? Destino, no caso? Pode. Pode. Você lembra do macetezinho lá da Tia Maricota que ela ensinava? Vou a, vou e volto. Vou para, vou e fico. Aprenderam assim? Sim. Não? Não, o da crase é outro. O da crase é aquele, vou a, volto da, crase a, vou a, volto de, crase para quê? Esse é da crase. Aqui é o do sentido das preposições. Vou a, vou e volto, vou para, vou e fico. Como assim? Se eu vou a, é porque tem uma ideia de movimento. Vou a, Goiânia, é porque eu pretendo retornar. Vou para, Goiânia, é porque eu vou para lá e lá pretendo ficar. Então, vou a, vou e volto, vou para, vou e fico. Não conheceu? Ninguém? Você sim. Então, bora lá. Vamos ver se é direção, destino. Vê aí comigo. Ademais. A China demonstra há décadas um vivo interesse em enviar estudantes ao exterior para uma preciosa troca de informações. Esse primeiro para. É destino? Não. É o quê? Objetivo, finalidade. Olha só, eu quero enviar estudantes ao exterior com um objetivo para realizar uma preciosa troca de informações. É uma finalidade. Então, por aí eu já marco a questão errada. Vocês enxergaram esse primeiro para como finalidade? Quando eu digo assim, olha, brasileiros partiram para uma marcha contra a corrupção. Brasileiros partiram para uma marcha contra a corrupção. Esse para é destino? Marcha é lugar? Marcha não é lugar. Eles partiram para uma marcha contra a corrupção. Quer dizer, eles partiram com um objetivo, que era marchar contra a corrupção. Está vendo? Esse para é uma finalidade. Olha a interpretação do texto. Vocês estão vendo que em português vai ser mais interpretação, né? Vamos ver só o segundo para para ver se é destino? Está lá no final. Só em 2008 os chineses mandaram 180 mil estudantes para as melhores universidades. Agora é destino? É, mandaram para algum lugar as melhores universidades. Tudo bem. Mas errado devido ao primeiro para. 24. 23 eu pulo, depois eu faço. 24. No trecho. Cooper usou sua nova invenção para ligar para... Joel. A preposição para. Expressem ambas as ocorrências, ideia de finalidade, introduzindo expressões adverbiais. Primeiro para. É o quê? É uma finalidade e introduz uma expressão adverbial? Sim, porque esses aqui são valores adverbiais. São valores circunstanciais. Então o primeiro é, porque o primeiro é o quê, professor? O primeiro é para mais verbo no infinitivo, que está lá, ó. Para ligar. Então pelo primeiro para está certo. Viu lá? Preposição para mais verbo no infinitivo, que é o ligar. Para ligar. Então temos finalidade. Agora, no segundo exemplo, está assim, ó. Ligar para... Joel lá, né? Então, qual o sentido desse segundo para? Se é que se tem sentido. Não. Aqui, esse para, ele já não tem nem sentido mais. Ele já não estabelece sentido. Ele só está ali para estabelecer regência. Porque quem liga... E aí tem que perceber que o verbo ligar é VTI, é transitivo indireto. Exige um complemento precedido de preposição. Ó, quem liga, liga... Exatamente. Liga para quem? O para, Joel, objeto indireto. Aí essa preposição para, ela já não estabelece sentido. Ela foi empregada aqui por conta da regência. Aí já é uma questão de regência. Já não tem mais relação semântica nenhuma aí dentro. Então nesse caso. Em alguns casos, eu tenho regência que vai estabelecer sentido dentro do texto. Por exemplo, eu pego aqui, ó, o verbo emergir. Isso aqui caiu na prova da BIM. O verbo caiu na prova da BIM. Emergir. Você pode emergir em e pode emergir de. E o examinador queria que você soubesse exatamente isso. Qual o sentido de emergir em? Emergir que significa surgir, aparecer. Qual o sentido de emergir em? Hã? Lugar. Emergiu em algum lugar. Lá na prova, ele falava que... Significados... Significados emergem nos processos sociais compartilhados. Prova da BIM. Significados emergem nos processos. Aí sabe o que o examinador falou? A preposição em indica a circunstância de lugar da emergência dos significados. Certo? A preposição em indica a circunstância de lugar da emergência dos significados. Certo? Porque emergir em é um lugar. E aí a banca CESP fez mais. A preposição em indica a circunstância de lugar da emergência dos significados. Certo? Emergir em algum lugar. E não... Aí termina a banca CESP. E não de sua origem. E não de sua origem. Certo? Porque para ser origem tem que usar a preposição de. Emergir de indica uma origem. Olha como é que a banca CESP cobra. É, sim. Ele falava. Na verdade a questão era bem mais difícil do que isso que eu estou mostrando aqui. Ela era bem mais complicada porque lá ele atuava com pronome relativo ainda. Era uma questão de um nível... Então era um nível um pouco mais alto. Mas o que eu quero que você entenda é... Se eu emergir em... Emergir nos processos é o lugar onde emerge. Significados emerge nos processos. Ou seja, é o lugar da emergência desses significados. E não origem. Porque se eu digo que os significados emergem dos processos... Olha a diferença. Emergir do. Surgir de algum lugar. É a mesma coisa o verbrotar. Pode brotar em... É, brotou na terra. No lugar. É, você pode brotar na terra que é o lugar ou brotou da semente. A origem de onde é que saiu, por exemplo. Ou brotou da terra, pode ser também. Está vendo? Então você muda a preposição, muda a regência, muda o significado do seu texto. Professor, como é que eu vou saber de tudo isso? Concurso, leitura, gestão de prova, treinamento. Tem que estudar todo dia. Não adianta só vir para a aula, assistir a aula. Até porque o professor não te passa tudo, não tem como. Você sabe disso. E aí se você só vem para a aula, você até passa no concurso. Mas depois de uns cinco anos vindo para a aula, né? Se realmente quer passar lá em poucos meses, seis meses, até seis meses, dá para passar. Se você se dedicar, se você vir para a aula, revisar, estudar, procurar conhecer mais, você passa. Garanto. Ainda mais os meninos que estão assim, já estudando há algum tempo, a estratégia passa rápido. Vamos lá. Questão número 24 errada, né? 25. Ah, 25 é boa. O que vocês marcaram na 25? Errado? Errado, errado? Vamos ver. Vamos lá. Prejudicaria a correção gramatical do período. A substituição de ao, em ao permitir, pela preposição por. Certo? Certo, meninos? Quem marcou errado, marcou por quê? Você vai mudar de opinião agora. Não, acerte ou é aí com convicção? Tenha certeza. Hã? Você marcou o quê? Por quê? Por quê? Por quê? Aí você vai falar se o que ele está dizendo aqui é verdade ou não. Ele falou, vai prejudicar isso daqui se eu fizer substituição. Você vai falar, peraí, prejudica? Ah, não, prejudica não. Então ele está errado. Vamos continuar com a questão certa? Certa? Questão errada. Sério? Ah, professor, mas está no quadro. Preposição por. Vocês leram a pergunta? Ele falou em sentido alguma hora? Sentido ele não falou, ele só falou em? Correção gramatical. Prejudicaria a correção? Correção não. O sentido tudo bem, mas a correção não. Ele não perguntou de sentido. Isso cai em prova? Toda hora. Mais. E mais? Até porque o aluno fala assim, ah, mole essa questão. Aí perdeu porque não teve atenção. Só falta de atenção mesmo. Porque, ó, leia lá o texto lá. Onde aparece esse por? Lá embaixo. Por, por... Não. É o ao, né? Então vou ler o texto aí, ó. Acreditavam também que a existência de meios de comunicação viria a promover mudanças estruturais na economia brasileira. Quando? Ao permitir o povoamento das áreas de baixa densidade demográfica. Beleza? Isso é um tempo. Quando eu troco pelo povo, vira causa. Por permitir o povoamento. Beleza? Virou causa. O sentido mudou, mas prejudica a correção gramatical? Não, então questão errada. Vocês fiquem atentos às perguntas. Prejudica? Não prejudica? Prejudica o quê? Mantém o quê? Compromete. Eu não comprometeria. Enfim. Isso é céspede. Céspede é desse jeito mesmo. É, maldosa. Tem pra derrubar o candidato que tá com pressa na hora da prova. Fala assim, ah, mas é fácil demais. Vai lá, vai pra próxima. E erra a questão. E fica puto depois, né? Quando volta da prova. Como é que eu erro isso aqui? É, mas aí nesse caso, tomar cuidado pra não prejudicar a coesão do meu texto, tá? Porque... Mas tomar cuidado porque conjunções aí já é uma outra pegada mesmo. Coloque, tem que tomar cuidado pra ver se não prejudica a coerência. Se prejudicar a coerência, prejudica a gramática. Porque aí, às vezes, não vai ser possível entrar um conector ali. Por exemplo, sei lá. Eu te dei aqui o exemplo aqui, ó. Do... Apesar de agora pouco, que é uma concessão. Aí o exemplo foi... Como é que foi o exemplo? Não estudou, mas passou. Não foi isso? Olha como eu mudei já o contexto, né? Não estudou, mas passou. O exemplo era... Passou, embora não tivesse estudado. Eu posso trocar isso embora pelo mas? Não posso. E olha só. O contexto não vai aceitar. Gramaticamente não vai aceitar. Nem semanticamente, nem gramaticamente. Então, muito cuidado com isso aí. Porque acesse pra essa cana. É igual esse exemplo que eu falei, né? Estudou... Como é que é? Passou, mas... Como é que foi? Não estudou, mas passou, não foi? Ó, não estudou, mas... Passou. Posso trocar o mas pelo porém? Não estudou, porém passou. Posso trocar o mas pelo todavia? Posso ou não posso? Não passou, todavia... Não estudou, todavia... Passou. Contudo? Posso. Com quanto? Aí a Banca SES faz isso com você. A conjunção mas poderia ser substituída por qualquer uma das seguintes. Porém, todavia, contudo... Até aí tá lindo. Com quanto? E o com quanto é o quê? O com quanto é concessão. Aí que confunde mesmo. O quanto é concessão. Vamos lá. Ali tem 26, é isso? Ah, 26 é mole, olha só. Em... Por viver muitos anos dentro do mato. E... Ela enxergava as coisas por igual. A preposição por nas duas ocorrências introduz uma circunstância de modo nos períodos em que se insere. Aí se você conhece a teoria, você já mata, né? Agora dá pra matar. Preposição por mais verbo no infinitivo é o quê? Não tá lá por viver? É motivo, é causa. Professor, e o segundo? Ele enxergava as coisas por igual. O segundo é o modo mesmo. É o modo como ele enxergava por igual. De qualquer forma, a questão está... Errada. Foram? Foram todas erradas? A 21, 22, 24, 25, 26, todas erradas? A 21 tá certa. 21 tá errada, 22 tá errada, 24, errada, 25, errada. Tudo errado. Foi maldade, não. Acontece. Mas a prova da FUB, feita pela Banca CESP, prova da FUB, Banca CESP, 2016, se eu não me engano, 2016, da questão de número 1 até a questão de número 7, era tudo errado. Aí só a número 8 que era certa. Imagine isso na hora do gabarito. Uma colô inteirinha, né? Todas iguais. Pra ver se equilibra, né? Vou aproveitar que nós temos 15 minutos e vou fazer algumas dicas pra você rápido aqui, ó. sobre valores semânticos das conjunções. Como eu dei muita ênfase aqui em preposição, vou falar rapidamente sobre as conjunções. Mas eu não vou falar de todas, não. Vou falar só daquelas que confundem e que geralmente o candidato erra. Quais são? Primeira delas. Com quanto? Segunda delas. Com quanto? Por... Quanto? Terceira. Com tanto? Que? Quarta. Por tanto? Quinta. entretanto e sexta enquanto essas são as conjunções que mais caem em provas com quanto por quanto, contanto que portanto, entretanto, enquanto por que professor que elas mais caem em prova? porque todas elas são terminadas em anto, 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 anto e o examinador vai perguntar com quanto e por quanto estabelecem idênticas relações de sentido? com quanto e por quanto estabelecem idênticas relações de sentido? menino que nunca viu isso fala o que aqui? ah, são parecidas, né professor? o que significa o com quanto? o com quanto é o mesmo que o embora é uma concessão é uma concessão o que significa? o por quanto por quanto é o mesmo que? por quê? exato a depender do texto é uma causa ou uma explicação dependendo do texto é algo que nós precisamos estudar com calma entender essa relação de causal e essa relação explicativa e é importante você entender muito bem essa explicação até por exemplo na hora que você estiver estudando lá raciocínio lógico tem que dominar essas conjunções aqui tem que dominar quem sabe língua portuguesa tem mais facilidade de ir lá dentro do raciocínio lógico pode ter certeza certeza disso aí contanto o quê? contanto o quê é o mesmo que? caso lá no raciocínio lógico o porquê não é uma condicional? não lembram disso? não lembram disso? ele é uma condicional tem que inverter lá você inverte a seta dá um cintão lá dentro bonitinho se for conclusão a seta vai direta só disso aí não, contanto o quê? é condicional é condicional é uma condição contanto o quê? é o mesmo que caso valor condicional portanto portanto é o mesmo que ó, banca CESP ama destarte 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 que significa o quê? conclusão conclusão é o mesmo que então então ó, pode até acrescentar aqui já que eu tô falando de banca CESP ela gosta do embora mas gosta também do malgrado ó malgrado não confunda esse malgrado com L com malgrado com U separado é, esse malgrado aqui é diferente ó mal malgrado é aquilo que não é de bom grado que não foi bem recebido então não confunda malgrado com U e separado é aquilo que não é de bom grado e malgrado com L é concessão entretanto só lembrar do Douglas não é Júlia? que é seu tio você sabe é caguete mesmo o Douglas conversa com você e no meio da conversa ele me solta o quê? mas porém contudo entretanto todavia ou você nunca viu? ele fala todas as conjunções de natureza adversativa adversidade tá? então no meio da conversa ele solta lá mas porém contudo entretanto todavia são todas adversativas mas porém contudo entretanto todavia pronto pelo menos essa você já sabe de cor ou não? já ouviu pessoas falando isso e por fim o enquanto enquanto que tem marcação temporal ele é bem parecido com o quando mas não dá pra trocar não viu? tomar cuidado porque o enquanto o Banca César gosta de cobrar assim como é FCC FCC que ama cobrar isso aqui o enquanto é uma marcação de simultaneidade é um tempo é uma marcação temporal mas ele tem uma ideia de simultaneidade e outra coisa o enquanto por mais que seja uma conjunção subordinativa o enquanto ele não aceita um verbo no subjuntivo enquanto não vai aceitar verbo no subjuntivo prova da FCC trazia a seguinte questão enquanto tomam eu não me lembro o resto do texto mas era enquanto tomam e me perguntava se poderia trocar esse tomam por tomem não dá enquanto tomem não dá porque o enquanto não vai aceitar um verbo no subjuntivo aí tem que conjugar verbo ele tem que saber modos verbais modo subjuntivo modo indicativo o enquanto não aceita o modo subjuntivo o quanto é tempo né não ele é uma conjunção subordinativa adverbial temporal é uma conjunção adverbial entendeu quem é o cara que sacana eu nem coloquei aqui por exemplo é o logo o logo é conclusão o assim é conclusão não coloquei mas a depender do texto ele muda o sentido vamos fazer a questão vamos fazer juntos agora tá bom eu vou começar pela questão de número 23 que eu pulei mas eu quero fazer rapidamente com você 23 PGE Pernambuco CESP 2019 a expressão quer dizer quer dizer introduz uma conclusão a respeito do estabelecimento da figura de outros da figura do sujeito de direitos trocando em miúdos trocando em miúdos quer dizer quer dizer significa uma conclusão olha o texto o conflito diz ele força os sujeitos a se reconhecerem mutuamente e impulsão na criação de uma rede normativa quer dizer o estabelecimento da figura do sujeito de direitos constitui um mínimo necessário para a perpetuação da sociedade esse quer dizer turma indica esse valor conclusivo item errado quer dizer indica uma explicação expressões como quer dizer e aí você pode acrescentar quer dizer ou seja isto é trabalha com valor explicativo eu até utilizei agora uma na minha fala só que informal trocando em miúdos informal claro trocando em miúdos quer dizer que eu vou te explicar com outras palavras ou seja isto é apresenta valor explicativo você caiu uma dessas você não erra pelo amor de deus ou seja isto é quer dizer apresenta um valor explicativo quer dizer vou te explicar em outras palavras agora vou te dar outras palavras próxima foi a 23 errada 24 25 26 já foi feita 27 também 28 agora não 29 também não 20 30 o termo afinal empregado no texto como conjunção introduz oração adverbial temporal trocando em miúdos quer saber se o afinal é tempo a mulher é considerada pelos clérigos um ser muito próximo da carne e dos sentidos e por isso uma pecadora em potencial afinal todas elas decidiam de Eva a culpada pela queda do gênero humano isso afinal é tempo é conclusão é um arremate é uma conclusão ideia de tempo não é errado afinal ele vai concluir não tem marcação temporal isso afinal todas elas decidiam de Eva 31 agora não 32 também não 33 30 errada não é tempo é conclusão 33 o vocábulo logo introduz uma ideia de conclusão razão pela qual poderia ser substituído portanto desde que isolado por vírgula sem alteração dos sentidos originais do texto ele fala que eu posso substituir esse logo portanto afinal ambos estabelecem ideia de conclusão item leia o texto o pulso de rois se acelerou ele passava por aquele caminho todo dia e sabia que logo a maré ia subir e lavar um Picasso original autêntico item errado errado por que? esse logo é adverbo de tempo ele sabia que logo a maré ia subir olha o candidato que só decora as coisas ele vai falar que logo é conclusão e vai errar a questão observe que aí tem tempo dúvida nessa 33? não? beleza saber que em breve saber que logo a maré ia subir tá ligada ia subir quer dizer a maré ia subir logo a maré ia subir logo quando que ela ia subir? logo marcação de tempo tá bom vamos ao nosso recreio quando voltarmos eu entro em novo assunto ainda em morfologia eu entro em novo Obrigado.